Conheça agora todos os heróis da franquia Metal Hero da Toei Companhia. Geraiya o Incrível e Ninja 1988, O Policial de Aços de Bão 1989, O Inspector 1990, Sobrei 1991, Ecedraf 1992, Jamperson 1993, Boussoir 1994, Bufaí Guider, 1995, Bufaí Ter Cabuto, 1996, Brobo Cabotac, 1997, Robotac, 1998, Mel Generation, 2014. Teve no Club Nerd para não perder nossos conteúdos.